Hoje eu tô recebendo um artista muito especial, pra mim especificamente, porque o Henrique que tá aqui conosco, ele me presenteou com um quadro lindo, um retrato. Então assim, as pessoas que têm esse dom, elas falam conosco através da pintura. E esse é o grande objetivo do Henrique fazendo esse trabalho, porque ele é jornalista, é psicanalista, mas ele usa a arte pra tocar as pessoas e pra mudar a vida das pessoas, né Henrique? Boa tarde, feliz ano novo, que Deus te abençoe, que seja um tempo diferente na tua vida e de muitas alegrias e conquistas maiores ainda. Muito obrigado pra todos nós aqui. Henrique, hoje você trouxe um trabalho diferenciado, da última vez que você veio aqui pra agora, você fez vários quadros novos e sempre tentando passar essa mensagem de paz agora, essa é a impressão que eu tenho. É verdade, tem muitos artistas que gostam da polêmica, eu gosto mais da paz e tento colocar a paz em todas as minhas telas. E também são tempos muito difíceis, nós passamos por eleições e um tempo de violência muito grande, né Henrique? Com certeza. Que é preciso fazer o possível pra enaltecer mesmo a paz, pra que as pessoas entendam da importância de respeitar um ao outro, né Luiz? Sem dúvida, aqui, inclusive nessas telas aqui, por exemplo, eu desejei paz pro Rio de Janeiro, né, que essa aqui é uma tela que retrata o Rio de Janeiro, toda a situação difícil, problemática. Mas o legal dessa tela é que, na verdade, você conseguiu mesclar a beleza do Rio de Janeiro, me dá a impressão de que são pessoas aqui embaixo, mas na verdade, olhando pertinho, não são. Tem uma pessoa ali, né Luiz? Tem, Henrique, né? Na verdade, tem pessoas escondidas aqui, sim, na imagem, é quase um exército, né? O exército de terracota chinês, que eu simbolizei a dificuldade que é essa questão de milícias, todas as problemáticas do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo... Você pintou o calçadão de Copacabana com várias cores, como se quisesse demonstrar essa força, né? Sem dúvida, tem toda uma força, um potencial pro bem, que precisa ser realmente despertado, né? O próprio Corcovado aqui foi desenho como sendo a Torre de Babel, que, de certa forma, tem muito a ver. Mas aqui, a mensagem de paz com os pássaros, normalmente eu uso muito os tissurus, que são pássaros, são garças, né? Que, assim como a pomba, são aqueles que são os mensageiros da paz, em várias culturas, né? E você percebe que as pessoas são tocadas por esse tipo de trabalho de uma maneira para conseguir até enxergar o mundo de uma maneira diferente, né, Henrique? Sem dúvida, porque, apesar de ser uma cultura japonesa, ter bastante conhecimento em relação ao tissuru, né, mas o brasileiro, todo mundo consegue perceber o pássaro como um símbolo de paz, né? Então, nessa outra tela, por exemplo, também já, mais tissurus trazendo paz aqui, no caso... Nossa, que coisa linda essa daqui! É na região de Tóquio, né, que foi pintado aí, mas, na verdade... E essa pessoa existe? Essa mulher existe, Henrique? Existe, existe, sim, foi uma... Essa, no caso, é uma modelo profissional que posou, inclusive, essa estátua também existe, esse tissuru que está aqui, esse pássaro gigante, foi feito com fibra de vidro, tem 2,40m, e, inclusive, nas minhas exposições, as pessoas são convidadas a pintar... Agora que eu estou entendendo, você falou do pássaro gigante, olha, os meninos estão abrindo a imagem, você vai ver, depois que o Bruno terminar de abrir, você vai entender que o tissuru está aqui, olha, do meio dela, e pegando de fora a fora o quadro, essa parte branca é o pássaro. É o pássaro. E os outros demais pequenininhos também são, mas essa parte aqui é o pássaro. Ele tem toda essa tradição bonita de dobraduras de papel, que são dados de presentes para as pessoas que estão doentes, para aquelas pessoas que a gente deseja a paz, né, e tem até a pessoa que tenta fazer mil para poder ser o presente, né. E essa moça tem alguma razão específica para ela ter posado? Ela, no caso, ela tem uma origem na família oriental, né, mas poderia, eu gosto de, acho que acredito que a cultura tem que ser compartilhada com todos os povos, então acredito que ninguém seja dono de uma cultura. Então poderia ser uma afrodescendente, poderia ser qualquer pessoa realmente nessa tela. É que, no caso, calhou de ser da própria cultura, né. Falando em afrodescendente, aqui entre nós tem uma tela. Eu acredito que, para a paz, a gente precisa muito do feminino, né, então eu tenho muitas telas que empoderam a mulher. No caso aqui, ela foi minha vizinha e é uma pessoa muito querida do grande público. Ah, ela existe? Existe. Eu não estou conseguindo ver quem é. Essa é uma cantora, a Aline Weasley. Olha que linda, hein. Ah, é a Aline da... Do Rouge, né. Do Rouge. É verdade, o olhar da Aline. Eles voltaram agora com tudo no ano passado. Eu acredito que ela é uma pessoa totalmente da paz, sabe. Então eu acredito que era um bom símbolo para o momento. E alguém que veio de uma camada humilde da população, aí com muita fé, com muito trabalho, conquistou seu espaço, né. Então eu achei que ela foi uma homenagem ao feminino, que eu acho que sem a mulher, sem o feminino, a gente vai ter muita dificuldade em chegar na paz. E, ô Henrique, me fala uma coisa. Você, por exemplo, no caso da minha tela, você fez baseado numa foto. No caso da Aline, ela posou para você ou foi uma foto também? Foi um pouco de cada coisa. Essa foto existe realmente, né. Mas toda essa textura, todas essas cores, a gente estava conversando. Depois, muitos anos sem se ver, e atrás dela havia um vaso, estilo Murano, com todas essas cores. E eu fui imaginando a tela. Na cena, você estava conversando com ela e tinha um vaso atrás, assim. Então o vaso já foi me dando a ideia da tela. Tinha também uma estante atrás com várias dessas cores. Isso me influenciou muito na hora de fazer o trabalho, né. Então, na verdade, tudo que está aqui existia. Existia. Aqui tem até os pés do vaso na parte ali do lateral, né, Henrique? Foi tudo, foi uma mescla. Aqui eu achei que lembraria a África, porque é quase um estilo de um chifre, né. E você já fez isso também na testa dela, dá a impressão de pintura africana. Que eu faço também em pinturas corporais. É muito lindo isso. Então é comum eu colocar um pouco mais desses detalhes nas figuras femininas que eu retrato, né. E por que é importante esse tipo de trabalho? Você liga um pouco disso à psicologia também? Sim, eu acredito que a gente consegue se encher, se projetar num quadro. Independente da imagem, não será nossa. Exato, porque a gente gostar ou não gostar de uma tela, já diz muito, pode dizer muito sobre nós mesmos. De repente, você olha uma tela e você olha, ai, que mulher maravilhosa. Então, na verdade, se a gente consegue enxergar isso na tela, é porque dentro da gente, dentro daquela pessoa que está enxergando, tem também aquela figura maravilhosa que está esperando a oportunidade de aflorar. Então, se alguém enxerga a paz na tela, é porque ela tem essa paz dentro dela e ela vai conseguir trazer. E às vezes, o fato de sair apreciando uma arte, ajuda a pessoa a despertar isso em si. Até para também desenvolver esse talento, muitas vezes? Você se descobriu como, Henrique? Olha, é curioso, foi realmente por causa da parte psicanalítica, eu escrevi muitos livros voltados à terapia. E eu mesmo acabava ilustrando as telas, ilustrando artigos, ilustrando a capa dos livros. E eu acho que foi ficando cada vez mais fácil colocar na arte aquilo que eu estava sentindo, aquilo que até intelectualmente eu gostaria de passar, como se a imagem passasse muito mais do que as palavras. Então, hoje em dia, eu estou muito... Eu continuo escrevendo, mas a arte está tomando conta. Para você, ela está realmente falando mais que as palavras. Está transmitindo mais do que eu gostaria pelas telas do que pelos textos. Agora, por exemplo, eu vou deixar os seus contatos, mas a pessoa que ela tem interesse, ela fala para você o quê? Ah, eu queria um autorretrato, eu queria homenagear alguém. Como é que você desenvolve esse trabalho? Normalmente, as pessoas vêm até mim, é quase uma consulta de psicanálise, porque a gente vai conversar muito, ver o que a pessoa gosta. Eu vou estar observando, assim, além do que ela quer, eu vou observando o gosto, às vezes as cores, como você notou na entrevista anterior, que eu captei as cores, porque eu analisei o cenário, analisei algumas fotos suas. Mas conversando pessoalmente, a coisa fica muito melhor. Porque a pessoa vai dizer do que ela gosta, do que ela quer, o que ela sente, o que ela gostaria de eternizar. Porque, às vezes, é um momento que ela está vivenciando, alguém que ela quer homenagear. Ou, o que é mais comum até, e tem todo direito, a pessoa está homenageando, às vezes, a si mesma. Tudo que ela conquistou, tudo que ela conseguiu, aquele momento maravilhoso que ela está vivendo, ela quer agradecer e transformar isso em algo eterno, digamos assim. E uma pintura é realmente para sempre. É para sempre, é realmente eterno. E vai retratando muito daquilo, como o Henrique falou, daquilo que você realmente está sentindo, baseado na conversa que você tem com ele. Eu vou passar os contatos do Henrique para você, para que, se você tiver interesse em fazer esse trabalho, mas ele está sempre com exposições novas e vai começar o ano também, com certeza, já planejando alguma coisa. Não tem como, né, Henrique? Essas telas mesmo acabaram de chegar da Europa, né? Passaram por Paris, passaram por Torino, lá na Itália. Que lindo isso, hein? Quais voltaram para São Paulo, mas todo mês tem alguma coisa acontecendo. Todo mês ele está inventando alguma coisa. Vou deixar para você o site dele, que você tem mais informações, henriquevieirafilho.com.br e tem também o contato dele, que é o e-mail, contato, arroba, hvfartes.com.br e o WhatsApp é o 938-001262. Henrique, você é sempre muito bem-vindo. É um prazer também. De vez em quando você está com as portas abertas para você, sempre. Bom ano novo para você. Para você também. Bom ano novo para você.